E aí, macacada! Tudo beleza com vocês? Titio Lê falando aqui, seja todo mundo bem-vindo, isso daí. Ó, o assunto de hoje aqui é como nós conseguimos processar a complexidade musical em relação a como nós processamos também a complexidade dos discursos que chegam pra gente. Beleza? É um papo bem interessante, espero ter alguma coisa aí pra acrescentar pra vocês. Antes da gente bater esse papo, eu vou pedir só pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito. E também te lembrar do nosso curso lá no www.canaljoambemol.com. Tô quase terminando o módulo de harmonia básica pra poder cair firme lá só nas análises harmônicas, né? Reharmonizações. Faltam umas 4 ou 5 aulas só do módulo de harmonia básica. Tô quase acabando, então se inscreve lá. Lembro que é só R$15,00 por mês, meu nego. Então não tem desculpa, pode ter certeza que vai ser bem legal. Bora bater esse papo então contigo. Nóis! Bom, então pra gente começar esse papo de maneira a manter os pontos bem interligados, vou falar rapidão aqui sobre como que funciona essa questão da compreensão das linguagens musicais. Num dos primeiros vídeos lá da nossa playlist sobre dicas de estudo, eu falei sobre essa questão do amadurecimento do ouvido musical. Tem um texto do Youngest que fala exatamente sobre isso. E é uma constatação de todo mundo que estuda música, cara. Você aprende a tocar, aí vai primeiro lá nos acordes maiores e menores. Beleza! Faz um montão de música com aquilo lá. Passa um pouquinho, o professor passa pra você uma canção que tem uma sétima. Você passa a entender como que a sétima funciona dentro da harmonia. Isso faz com que você naturalmente vá perdendo interesse sobre as canções que não tenham acordes com sétima. Aí lá na frente ele te passa uma outra música que tem um acorde de sétima maior e um outro que tem sétima e nona menor. À medida que você entende aquilo, aquelas canções anteriores que não tinham nada dessas coisas, eram só os maiorzão, menorzão, bicudo mesmo, vão ficando desinteressantes pra você. Por quê? Você tá refinando a sua compreensão da harmonia musical e se interessando por coisas cada vez mais interessantes. Então, por exemplo, eu queria demonstrar aqui pra vocês. Eu separei dois trechinhos aqui de canções no YouTube. Eu tô olhando pra lá porque tá a minha telona ali na minha frente. Ouça isso daqui, ó. Beleza, bonitinha a música, né? Da Beyoncé. Agora os daqui. Beleza. Isso aí quem tá tocando é o Michael Brecker. E o que que pega aqui? Pra uma pessoa que tá acostumada a escutar Beyoncé, quando a gente bota um som desse daqui, é muito normal que essa pessoa encare isso como uma bagunça generalizada. Pra um ouvido musical despreparado, é muito difícil achar nexo em linguagens harmônicas e em linguagens melódicas mais complexas. E por isso que o jazz é tão pouco popular. Que a maioria das pessoas tem um ouvido musical imaturo. Aqui, como eu tô conversando, a maioria do meu público aqui é formado por músicos, eu imagino que grande parte das pessoas aqui do canal consiga compreender legal a linguagem do jazz. Aí a gente olha pra pessoa que escuta, tipo, o Michael Brecker tocando e fala assim, nossa, que bagunça, uma zoeira. E sabe que essa pessoa que não entendeu. Mas e quando nós nos deparamos com um assunto do qual nós não somos especialistas ou que nós nunca estudamos de verdade? Como que a gente se comporta? Mais como o ouvinte de Beyoncé ou mais como o ouvinte de Michael Brecker? Exatamente como acontece no mercado musical, todo tipo de discurso simples viraliza com facilidade. E hoje em dia, como a gente tem essa coisa do compartilhamento, vira um ciclo vicioso. Porque quanto mais simples de ser compreendido é um determinado conteúdo, mais pessoas vão compreender, mais pessoas vão se identificar e mais pessoas vão passar isso pra frente. Mais gente vai compartilhar. Isso explica em partes o porquê da popularidade de alguns estilos musicais e da impopularidade de outros. Basicamente a gente cria aí um gráfico de proporções inversas, né? Quanto mais complexo, menos popular. E vice-versa. Falando de música, é muito fácil pra gente entender, porque a gente vê isso acontecendo nas redes sociais. Pra quem é músico há alguns anos, já dá pra gente perceber como a música considerada ruim de, sei lá, 10 anos atrás, ainda era um pouco melhor do que a música ruim de hoje. Porque o negócio vai simplificando, 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 simplificando. E quanto mais simples, mais gente entende, mais gente se identifica e mais gente compartilha. Entenderam como funciona esse ciclo? E quando a gente tá diante de um determinado dilema, em que a gente tem uma boa explicação, porém ela é complexa. E uma outra explicação meio bosta, porém bem facinho de entender. A minha pergunta pra você é, como você se comporta diante de um dilema sobre um assunto que você não domina? Você normalmente tende a agarrar a explicação mais fácil? Porque veja só, cara, isso meio que explica alguns quadros preocupantes que a gente vive hoje. Algumas estrelas que surgem aí, gente ganhando popularidade, falando merda. Mas é uma merda que muita gente se identifica. Em contrapartida, a gente tem discursos bons sendo rejeitados, simplesmente porque apresentam 3, 4 linhas a mais do que a grande maioria das pessoas tá disposta a ler. Então, eu separei aqui pra gente pensar dois dilemas. Um deles é sobre o final do filme Tropa de Elite 1. É aquela coisa da guerra, do tráfico, né? Que eles entram na favela, dá tiro pra caramba, morre policial, morre traficante, morre inocente. Aí cria uns dilemas sobre quem consome droga e isso aqui não, beleza. Só que o filme termina numa cena muito interessante e que levanta uma discussão intencionalmente. É por isso que eu tô usando essa cena, né? Porque o filme quis propositalmente levantar essa discussão. Na última cena do filme, eles conseguem cercar o traficante que era o chefão lá do morro e pegam ele desarmado. Nisso já morreu gente pra caralho, pra todo lado. Mas nesse momento específico, os policiais tinham pleno domínio da situação. O líder do morro se rendeu. Os policiais estavam armados de 12 e tem que tá menos, que tá subindo o morro, pelo amor de Deus, né? É o mínimo. E o traficante rendido pediu pro policial, na cara não, na cara não, na cara não, pra não atrapalhar o velório. E o filme termina com o policial puxando o gatilho e explodindo a cabeça do traficante. Beleza. Aí eu me lembro que na época eu debati sobre isso, né? Sobre o final desse filme com um amigo meu. E aí a gente cai naquilo lá que eu tava falando uns minutos atrás. Há uma questão muito complexa e há um discurso muito fácil. O que que seria o discurso simples? A gente tá assistindo lá o filme e o traficante é o vilão do filme. O filme não coloca o traficante como bonzinho, não. Então a gente vê aquele tanto de merda acontecendo, inocente morrendo. É a nossa tendência aí criando raiva, mais raiva, mais raiva dos traficantes. Nossa vontade é que o policial vá lá e estoura a cabeça da porra do traficante logo. Pra gente dar o problema como resolvido. Isso é o simples. Isso é o trivial. É a primeira coisa que a gente pensa quando a gente tá assistindo. O filme vai nos conduzindo pra essa sensação. Só que ele levanta uma questão muito complexa que é o outro lado do argumento. Se um policial atira na cabeça de um cara desarmado, que se rendeu, esse cara foi executado, por pior que ele fosse. Pelo nosso estado de direito, ele tinha direito a um julgamento, independente do que ele tinha feito. O policial não tá ali pra aplicar uma pena. Essa não é a função da polícia. Executar uma pena. E vocês já pararam pra pensar que se o policial aplica uma pena, isso dá ao policial, ao cara lá que faz a abordagem, o poder de resolver todo o processo judicial. Sem burocracia nenhuma, o próprio policial lá, fardado, escolhe pessoalmente o que ele acha que o bandido merece como pena e ele mesmo vai lá e aplica. Aí você já parou pra pensar que isso pode acontecer, às vezes, porque o policial tem uma desavença pessoal com um determinado suspeito? Eu falo isso falando aqui da minha cidade, que aqui isso é uma realidade. Fulano e Beltrano tinham uma desavença por causa de uma menina aí na adolescência. Aí o fulano virou policial e o Beltrano não. Aí sempre que eles se topam na rua e repetindo, aqui minha cidade é pequena, isso é normal. Esse fulano que virou policial sempre dá um jeito de dar uma complicadinha a mais pro lado do Beltrano. Só porque ele já não gostava dele. Você já parou pra pensar que se não tem um julgamento certinho pra saber o que aconteceu, tem prova, não tem prova, tem indício, tem isso, tem aquilo, pra depois uma pena ser aplicada? Qualquer pessoa pode virar culpado de qualquer crime simplesmente se o policial quiser. Essa que é a importância do julgamento. Só que o filme tá ali justamente pra mexer com essa nossa percepção, né, do problema. Ele foi nos conduzindo ali pela ótica do policial, intencionalmente. O filme foi mostrando ali pra gente uma sequência de fatos, a gente foi vendo uma tragédia atrás da outra, criando ali uma raiva do traficante, do chefe, do morro lá. E os autores quiseram justamente nos pescar pela resposta mais fácil. Eles quiseram justamente fazer essa análise da opinião pública, entender os setores da sociedade, que pensa de fato com a cabeça, que para pra entender, para pra analisar o problema como um todo. E os setores da sociedade que são movidos a golpes de frase pronta. Tipo, mata logo essa merda aí que tá resolvido o problema. E outra coisa, o problema do tráfico lá no filme Tropa de Elite e na vida real também, não se resolveu com a morte do chefe do morro lá. Ou seja, nós tínhamos uma resposta fácil, que eles nos conduziram pra ela. E nós tínhamos uma explicação mais complexa desse problema, uma análise mais ampla, mais detalhada, de tudo que envolve esse problema da guerra ao tráfico. Só que essa explicação, tal como o Jazz, ninguém quer. Justamente por ser complexo demais, entenderam? E aí um segundo dilema que eu queria trazer aqui pra gente pensar, que foi um caso esse da vida real, que esse já ficou resolvido mesmo. Ficou claro pra todo mundo que acompanhou o caso até o final, o quanto essas respostas rápidas, que servem só pra satisfazer a opinião pública, são perigosas e nocivas. Que foi o caso da fosfoetanolamina. O que eu tô dizendo que esse caso tá dado como resolvido? Que foi feita uma bateria de testes, muito depois do pepino lá, que deu, do cara lá que queria distribuir, tava distribuindo já gratuitamente, e foi constatado que ela realmente é ineficaz. Os pacientes de câncer não apresentam melhoras quando induzidos ao tratamento pra fosfoetanolamina. Mas, o que tá em discussão aqui é um discurso fácil, em detrimento de um discurso mais complexo. E qual você costuma preferir? Qual que era o discurso fácil, instintivo, aquele que a primeira coisa que a gente pensa? Ah, se os caras querem proibir, porque a indústria farmacêutica não quer que as pessoas se curem. Isso daí, ó, é porque você nunca perdeu um ente querido por conta do câncer. Esse apelo emocional, né? Ou então esse apelo pra essas teorias da conspiração aí, né? Ó, a indústria farmacêutica não quer, enfim. E por um outro lado, a gente tinha algumas cabeças pensantes, tentando dar uma argumentação do porquê que não pode sair distribuindo, assim, um composto. E há uma série de motivos. Primeiro, porque há um procedimento de segurança pra nós mesmos, extremamente detalhado, complexo, cheio de etapas, testes e mais testes e mais testes, pra um determinado composto virar um remédio. É analisada a dosagem do negócio, como que aquilo vai ser metabolizado pelo seu corpo, qual que é o nível de eficácia, se aquilo vai ser intravenoso, se vai ser vioral, enfim, é um monte de coisa, é um procedimento muito detalhado e muito minucioso, que é extremamente importante pra gente ter um mínimo de confiabilidade quando a gente compra um remédio. Saber que o negócio já foi testado antes. Aí o cara vai lá e pula todas essas etapas, coloca lá a fossoetanolamina em saquinhos e sai distribuindo assim, ó, vai lá que cura o câncer, vai lá, vai lá. Mexendo com a esperança das pessoas, fazendo muita gente até largar o tratamento convencional. Gente que às vezes tinha chance de se tratar e dar tudo certo pelo tratamento convencional. O nego vai lá, bota toda esperança nisso aí. Vocês entendem a falta de responsabilidade, que é isso? Não pode sair distribuindo remédio assim, cara. Só que essa é uma explicação complexa demais pra maioria das pessoas. A gente vê lá o problema, a gente vê a pessoa morrendo de câncer e a primeira coisa que nos vem é você, putz, dá o remédio logo pra ela. E isso é o impulso, né? É a primeira coisa que vem na mente. É o discurso fácil. E, inclusive, teve político que usou essa questão da fosfoetanolamina como palanque. E depois que viu que ela não funciona, ficou caladinho. Mas, enfim, pesquisei e vocês descobrem quem que foi. Então eu queria saber o que vocês pensam disso daí e recomendar que vocês façam sempre essa autocrítica. Qual é o tipo de discurso que te seduz? É aquele discurso mais inflamado? É aquele discurso cheio de frasezinha pronta? É aquele discurso que o cara dá uma patada e faz todo mundo rir? Meio programa do ratinho, por exemplo? Ou é o cara que pegou, que estudou sobre o assunto, que demonstra saber o que tá falando, que te dá todos os porquês das coisas. E esse segundo método vai ser um pouquinho mais complexo. Vai demandar mais tempo. Você vai ter que tirar mais tempo pra entender. Do mesmo jeito que entender as melodias do Michael Brecker vão te demandar mais tempo, mais estudo, mais disponibilidade, mais sensibilidade, mais poder de interpretação do que uma música da Beyoncé. Entenderam o recado? Então fica essa reflexão aí pra todo mundo. espero que esse pensamento ajude aí no nosso engrandecimento, tanto como músicos, quanto como pessoas. Beleza? Então um abraço pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa like aí pra gente. Compartilha com os brothers. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E um abraço pra todo mundo. Beijo nas tetas e... Falou! E aí E aí E aí E aí